Bebé, sim, bebê sim. Bebé, sim, bebê sim. Canção do ABC Vamos aprender o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Vamos achar as letras! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A, L, E, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Vamos organizar as letras! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC Na próxima vez posso cantar com você Aperte o botão e inscreva-se!